Eu não aguento mais brigar com a minha mulher Eu não aguento mais essa vida de cabaré Aqui já virou moda, é tudo tão normal A onda do momento é troca de casal Hoje eu vou sair com ela, não quero que ela me xingue Sobe pra onde que a gente vai, mulher? Pra casa, pra casa, pra casa, pra casa de swing Vem com o Canave e te levem Pra casa, pra casa, pra casa de swing Vem com o Canave e te levem Eu não aguento mais brigar com a minha mulher Eu não aguento mais essa vida de cabaré Aqui já virou moda, é tudo tão normal A onda do momento é troca de casal Hoje eu vou sair com ela, não quero que ela me xingue Sobe pra onde que a gente vai, mulher? Pra casa, pra casa, pra casa, pra casa de swing Vem com o Canave e te levem Vem com o Canave e te levem